Muito bem, então, bom dia. O assunto de hoje que me foi incumbido é o tema da relação ética e ciência nesse contexto. Foi incrível que essa semana saiu uma entrevista do Pepe Muica e numa das respostas ele disse o seguinte Há uma disparada tecnológica terrível. Hoje te matam com controle remoto, sem sequer colocar a cara. Você não tem como reagir. Mataram a poesia, morreu o espírito, morreu a alma. A ciência contemporânea está condenada o que chamamos, está condenando o que chamamos de liberdade. Ou melhor, se por liberdade entende-se seguir seu desejo e suas inclinações, a liberdade existe. Se por liberdade entende-se poder criar seus desejos e suas inclinações, a liberdade não existe. Este mundo tecnológico e de avanços científicos é pavoroso. Nos deixou sem religião, nos deixou sem alma, nos deixou sem espírito. Essa afirmação me tocou profundamente, sobretudo porque eu estava preparando essa intervenção e aí escutando essa figura emblemática da luta social, enfim, da esquerda e na América Latina, sobretudo, me impactou bastante porque mostra uma descrença objetiva na ciência. Então, começando por isso e tentando refletir sobre a relação, então, entre ética e ciência, no contexto da pandemia da Covid-19, acho que primeiro a gente precisa situar uma questão. Tanto no debate público, social, quanto no acadêmico, o público e social mais intenso, claro, o acadêmico ainda mais tímido, ainda que tenha saído muitas reflexões, sempre situadas, obviamente, no campo mais popular você vê dois extremos, de um lado um positivismo crasso, se eu chamaria assim, uma concepção rasteira de ciência, e do outro extremo um fundamentalismo religioso apegado a crendices. Muitas vezes se invoca o positivismo para se opor ao fundamentalismo religioso e vice-versa também. Então, esses dois extremos. temos no campo acadêmico um certo cientificismo também positivista, de um lado, e de outro uma espécie de, eu chamaria de um eticismo precário, né? Então, como sempre, separando ciência de ética. As implicações que estão colocadas nesse debate levam para alguns a defesa de que a ética deveria ficar em quarentena, inclusive, para que a ciência possa agir de modo livre. Afinal, se a ética sempre só consegue chegar depois, meter-se agora no meio da travessia poderia não ser útil, poderia atrapalhar os avanços científicos. Porém, por outro lado, outros entendem que a ética, ainda quando não dita, está sempre presente, de alguma maneira orienta, inclusive, a ciência. Nesse contexto, também tem o debate bioético, ou seja, bioético no sentido bem estrito do termo, né? Que diz respeito aos parâmetros éticos para a investigação científica da própria pandemia, mas também diz respeito à orientação dos atos dos profissionais da saúde nesse contexto. O que eles podem ou não podem fazer, devem ou não devem fazer. Então, há um conjunto de questões aqui, eu não vou conseguir tratar de todas elas, vou tratar de algumas delas, mas, sobretudo, vou me ater a fazer uma crítica de fundo a uma certa concepção de ciência que está ali implicada, que tem sido fundamental para inviabilizar a ética. Antes de começar essa questão, ainda vou fazer referência à pesquisa Welcome Global Monitor de 2018, publicada em agosto do ano passado, que é uma pesquisa feita em 144 países com 140 mil pessoas, e que foi publicada pela revista Science, que mostrou, por exemplo, no caso brasileiro, que 35% dos brasileiros desconfiam da ciência. Portanto, em torno de 65% confiariam que fica bastante abaixo da média mundial, que é de 72, né? Ou seja, um em cada quatro acredita que a produção científica não contribui para o país. Além disso, quase metade dos brasileiros afirmam que a ciência discorda da minha religião. E desses que dizem assim, 75% disseram que quando a ciência e a religião discordam, eles escolhem a religião. Só 13% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter muita confiança na produção científica. Isso coloca o Brasil na centésima, undécima posição das 144 nações pesquisadas, no que diz respeito à confiança na produção científica. Tomando em conta as questões específicas da saúde, a pesquisa também revelou que 73% das pessoas confiam mais em um médico ou enfermeiro do que em qualquer outra fonte para aconselhamento sobre saúde. Ou seja, aquilo que alguns diriam, o doutor Google não está tão em alta assim, mas o que a gente tem visto agora na pandemia é o doutor WhatsApp em alta. Nem o doutor Google, é o doutor WhatsApp. Então, talvez se a pesquisa fosse feita agora, esses dados mudariam. O estudo também mostra que as pessoas com menor renda familiar têm menos confiança nos hospitais e no sistema de saúde. E no caso da confiança nas vacinas, 79% concordam que elas são seguras e 84% concordam que são eficazes. Então, lembrem de toda a polêmica das vacinas. Então, isso para dar um quadro também estatístico, ainda que seja sempre relativo em razão da limitação das pesquisas desse tipo. Mas também para a gente notar que, certamente, esse dado é de 2018, mas certamente pelos tensionamentos, no caso brasileiro do último ano, isso tende a ser, na próxima publicação, dados diferentes. mas a gente percebe uma sensibilidade diferente, ainda que talvez difícil de ser dimensionada nesse momento. Bom, entrando então no tema, eu queria trazer aqui um filósofo italiano chamado Luigi Parreisson, que num livro chamado Verdade e Interpretação, escrito em 71, onde ele discute sobre a necessidade da filosofia, ele diz que, hoje em dia, há uma forte presença da ciência, da arte, da política e da religião. E ele entende que o campo científico está dominado por elas. Na avaliação dele, a ciência e a religião pretendem suplantar, passar por cima, ou viver sem a filosofia, nesse caso, a filosofia, a política e a arte pretendem subrogar, ou seja, substituir a filosofia. Então, segundo ele, a ciência pretende que a filosofia deveria resignar-se a ser considerada como fanática, aliás, ser resignada como fantástica e inútil, a menos que ela aceite reduzir-se à filosofia da ciência. A religião pretende que não há mais lugar para a filosofia, porque todas as coisas já estão decididas, e a contribuição da filosofia quer se trate de uma preparação ou de uma confirmação, no fundo, é inútil. A arte, que pretende ser uma atitude total do homem, dispensa a filosofia e faz ser reduzida a racionalidade elaborada de técnicas eventualmente adequadas a determinados campos de investigação. para realizar a filosofia, também resultou por tornar a filosofia dispensável. Para ele, então, portanto, o tempo que nós vivemos é um tempo muito... A fala do Paraisón, a fala do Luiz de Paraisón, ok. Então, o Luiz de Paraisón, de alguma maneira, mostra esse limite da filosofia e da ética no contexto que ele chama da relação dela com a ciência, com a política, com a arte e com a religião. Então, se por um lado, a ciência e a religião pretenderiam suplantar a filosofia por ser ela inútil, por outro lado, a arte e a política, segundo ele, substituiriam a filosofia nesse contexto. Outro item, eu fiz uma série de itens, então minha fala vai ser muito de elementos, como eu disse. Outro item eu chamei de uma ciência arcaica. Quando a gente ouve as entrevistas das autoridades de saúde brasileira, ou mesmo boa parte dos pronunciamentos sobre a pandemia, o que se nota é uma coincidência com a compreensão média de ciência, aquela que ainda considera meras curiosidades o que está no âmbito da física, da relatividade ou da quântica, e se apega a um conceito de ciência que eu chamaria de newtoniano para ser generoso. Ou seja, a ideia de que a ciência fornece a explicação das leis de funcionamento da natureza, de modo que se possa, conhecendo essas leis, produzir mecanismos para subjugar a natureza. Esse é o conceito básico da filosofia da natureza do Newton. Junto com essa noção está a percepção de que a ciência produz certezas, e de que essas certezas, por coincidirem com as leis da natureza, são imutáveis, são eternas, são absolutas. Ora, se a ciência não for capaz de produzir este consenso, deixa de fazer sentido e facilmente substituirá a importância por aquilo que se pode oferecer, digamos assim, ou aquilo que pode oferecer algum conforto seguro, nesse momento, portanto, basicamente a religião. Discordando um pouco do que diz o paraíso. Então, há uma certa compreensão, a base da compreensão. Por exemplo, o ministro essa semana, falando sobre um medicamento para tratar da Covid, disse, vamos esperar o consenso da comunidade científica. Faz muito tempo que não há consenso, e menos ainda a maioria, em se tratando de comunidade científica. Na física, há um racha que dura décadas sobre a concepção do funcionamento do universo e da realidade física. E, portanto, esperar que haja consenso em questões de matéria científica é, efetivamente, lidar inadequadamente com a ciência, ou, na minha visão, lidar com a ciência como se ela fosse um absoluto contra todo o mais. E, portanto, como um argumento sobre o qual não há discussão. A ciência falou, ótimo, ponto, não tem mais o que dizer. Podemos discutir todo o resto, mas o que diz a ciência é absoluto. E essa tensão é muito forte. Ironicamente, me lembrei aqui de uma breve história do tempo do Stephen Hawking, que foi um dos maiores best-sellers da história recente, esse grande físico inglês. Segundo registros, só em 2002 foram 9 milhões de exemplares do livro vendido, que virou filme, virou música, virou todo o resto que vocês também conhecem. Então, parece que as pessoas leram o Stephen Hawking, que é um divulgador da ciência, exatamente da crítica a essa visão newtoniana de ciência. Mas, definitivamente, acho que entenderam pouco. Então, essa constatação, na minha avaliação, é uma constatação grave para a gente pensar esse tema. A incerteza, a expectativa de pensar e conviver com uma concepção de ciência não prepotente, parece ficar para trás no afã de salvar vidas. O que a quântica mostrou é que não há certeza na ciência e que sua melhor contribuição é sugerir hipóteses explicativas, que são razoáveis para dar conta da realidade, mas que nunca são capazes e menos ainda absolutas. Nunca são certezas e menos ainda são absolutas. Elas são aquelas que melhor sugerem responder. A medicina, aliás, é uma das ciências que mais sabe disso, ainda que nos últimos tempos se tenha visto o contrário. O Prêmio Nobel de Química de 77, Ilia Pregogine, defende exatamente o princípio da incerteza na ciência, de modo que o elemento novo é colocar a ideia de instabilidade no centro da ciência moderna. Outro Nobel de 32, Werner Heisenberg, em 1927 já tinha enunciado o princípio da incerteza ou da indeterminação, segundo o qual na física é impossível medir simultaneamente com precisão absoluta a posição e a velocidade de uma partícula, dando assim o princípio elementar, digamos assim, dessa compreensão. Num momento de pandemia é difícil aceitar essa possibilidade de ciência. Parece que a gente volta a uma certa ciência religiosa do modelo newtoniano. Outra questão. Ciência a serviço da morte. A história está farta de exemplos de uso da ciência e da tecnologia para a morte. O que produzido no contexto do totalitarismo nazista, por exemplo, quando milhões foram mortos com a mais sofisticada aplicação da ciência e da tecnologia, o ciclom B, o gás que era usado nos fornos crematórios, de fato foi resultado da mais apurada tecnologia de morte, que representaria supostamente menor custo econômico e inclusive irônica e cinicamente menor sofrimento. Ali também, na experiência nazista, milhares foram submetidos a pesquisas científicas, os gêmeos, as pessoas com deficiência, enfim. E essas pesquisas científicas, incrivelmente, desculpe-me, incrivelmente, nunca foram contestadas no fundo. Aliás, foram usadas largamente como base para o avanço científico que se seguiu. Mas isso não é obra só dos estados totalitários. Vamos lembrar aqui das pesquisas sobre HIV, Ebola e uma série de outras pandemias recentes feitas por democracias liberais, sobretudo em povos mais pobres da África nos últimos anos. Portanto, é importante a gente também lembrar aqui que há uma necrociência, desculpe o neologismo, que é tão poderosa e que não se dissocia da biociência. Aliás, ambas se beneficiam mutuamente. Acho que uma objetividade que se pode afirmar com ênfase é o positivismo mata desse ponto de vista. Progresso. Aliás, escrevi e publiquei ontem no Facebook um artigo onde eu discuto esse tema do progresso. A ciência moderna nasceu, cresceu e se espalhou casada com a noção de progresso. Ambas juntas deram guarida ao desenvolvimento do capitalismo e também do socialismo real. está muito bem casada com o comunismo chinês atual, inclusive. A ideia básica é que o domínio da natureza pela ciência e a sua aplicação pela técnica permitem que se afastem os mitos e se possa progredir para dias melhores. O que temos visto é uma destruição dos recursos naturais e a exclusão da maior parte da humanidade dos benefícios desse progresso. Na prática, o progresso tem significado muito de regressão, como aliás denunciam os filósofos da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin em sobre o conceito de história antes da guerra e Adorno Orkheimer em diarética do esclarecimento depois da guerra. Apenas para citar duas obras referenciais. Pobre do Ángelos Novos, para lembrar da figura forte do Benjamin nesse contexto. Protocolos discutíveis. A ideia de que frameworks seriam suficientes para dar conta da objetividade e dessa forma da impossibilidade dos aspectos ideológicos e éticos entrarem no laboratório da pesquisa científica tem se mostrado insuficiente. Os melhores protocolos são sempre procedimentos e dificilmente se propõe a discutir a questão de fundo. Aliás, segundo estudos nos Estados Unidos, sobretudo a respeito dos algoritmos no campo do direito, mostram que os algoritmos também são racistas. Assim como a justiça é racista em todos os Estados Unidos e também no Brasil. Então, os protocolos cometem um erro lógico básico. dão por pressuposto o que efetivamente precisa ser demonstrado. Ou seja, não se ocupam das condições e descondicionantes vitais que constituem objetivamente, não subjetivamente a pesquisa e os procedimentos científicos. não basta garantir boa informação, que esta informação seja transparente, que haja consentimento livre e desimpedido para que os seres humanos participem em escala de pesquisas científicas. É preciso muito mais. Sobretudo discutir, por exemplo, em que medida os produtores poderosos não são determinantes ou são determinantes do direcionamento, inclusive dos protocolos na execução da ciência ou da pesquisa científica, ou em que medida a possibilidade de uma patente ou até a sua existência não se constitui em meta para o empenho da investigação. E todo o esforço colaborativo na prática resulta no final, no registro por quem mais facilmente pode fazê-lo e evidentemente que é muito mais fácil para um europeu ou norte-americano registrar uma patente do que para um pobre brasileiro, por melhor pesquisador que seja. Os protocolos bioéticos, por exemplo, emitidos pela Organização Mundial da Saúde e pela OPAS para a pandemia do Covid, até onde eu os conheço, são, eu classifico como o mínimo do mínimo do que se pode esperar. Inclusive eu acho, avaliação minha, estou estudando isso melhor, mas eu acho que eles flexibilizam, ainda que não sejam tão expressos, para, entre aspas, viabilizar e facilitar a pesquisa. Uma discussão sobre o distanciamento social como científico. Tem-se construído uma tese científica, e ponho científica aqui entre aspas, portanto não passível de qualquer questionamento reflexivo, dado que a ciência descreve as leis da natureza, de que o isolamento social, o distanciamento social é científico. Qualquer outra forma de tratar o modo de lidar com os seres humanos em termos biopolíticos, querendo justificar o tal do isolamento vertical. Aliás, a semana passada saiu exatamente essa avaliação. O isolamento social, o distanciamento social é científico, o isolamento vertical não é científico. Portanto, isso não pode ser uma verdade absoluta, nem mesmo uma lei da natureza, até porque esta proposta vem carregada de muitas perspectivas necrocientíficas e necropolíticas, como as que se expressam, por exemplo, nos mecanismos de controle populacional pelos smartphones, e que agora usados e testados em escala. Vimos o que aconteceu na Coreia do Sul, o que aconteceu na China, o que aconteceu na maioria dos países asiáticos. Portanto, não é só obra de estados totalitários, supostamente também de estados democráticos e liberais, que usa, e aqui no Brasil também está sendo usada essa tecnologia já em vários lugares, exatamente como tecnologia de controle populacional. Todos sabemos que isso será uma herança nada científica para o futuro. Então, pensar um pouco essas questões, discutir, ainda que evidentemente eu tenha sido e continue sendo advogado do isolamento. Evidentemente que diante de uma doença contagiosa, quanto menos relação, menos possibilidade de transmissão. Não, isso é um raciocínio lógico, mas quando a gente vê isso transformado em estratégia política, eu fico pensando o seguinte, bom, talvez seja exatamente uma forma de, vou usar aqui o positivo, de biopolítica, para fazer frente à ausência de outra política, ou seja, já que não tem testagem em massa, já que não tem leitos adequados e suficientes, já que não tem respiradores, já que não tem, não tem, não tem. Então, na economia da desgraça, vamos aderir todos cientificamente à tese do isolamento e distanciamento, vamos nos abrigar na ideia de que isso é científico, que na verdade, portanto, sendo científico é indiscutível, sendo indiscutível não há porquê qualquer um duvidar ou não aceitar isso. Qualquer falta de aceitação a essa tese cai necessariamente no obscurantismo. Então, eu vi muita gente fazendo a crítica desses, sem vergonhas, que na verdade, a crítica é outra na minha avaliação, que querem abrir tudo, escancar as portas, botar o povo na rua, vem com uma tese científica contra o obscurantismo. Eu acho que isso não é o argumento, o argumento é outro, deveria ser outro a ser debatido nesse momento, e não o uso inadequado da ciência como recurso ideológico de justificação. Estava brincando aqui que talvez as práticas EAD na educação venham a substituir os professores, tem muita gente preocupada com isso, mas acho que definitivamente o homeschooling deixou de ser uma alternativa para a classe média, porque está cheio de pai e mãe apavorado, não sabe o que fazer com os filhos, que essa história de ter que virar professora é insuportável. Ao menos os que estão no grupo da minha filha têm se manifestado de modo forte desse ponto de vista. Então, princípio da precaução. A precaução tem sido invocada como elemento chave para pensar ou agir. Vinda das lutas ambientalistas, a precaução se constitui em elemento chave, então, para orientar a responsabilidade como elemento da prática ética e científica. No contexto dessa pandemia parece estar em suspenso, ainda que seja desejada por quem pensa que qualquer possibilidade de futuro dependeria e muito do modo como se trataria esse tema no desenvolvimento presente. Por outro lado, as urgências podem ser exatamente portadoras de perspectivas pouco animadoras no sentido da efetivação, da precaução como princípio fundante da relação e da dinâmica. e aqui, sobretudo, me lembro das reflexões de Hans Jonas e outros nesse sentido, mas que se estendem mais amplamente nesse momento. vou para a parte mais final já tratando de duas questões. A primeira, que é uma parte um pouco mais complexa e mais densa, que é a ideia de por uma ciência não neutra e a segunda por uma racionalidade ética. Então, a primeira, a neutralidade da ciência reduziu as finalidades humanas e suas necessidades vitais a interesses compatíveis em processos parciais, de modo a permitir que a distinção entre a orientação a valores e a orientação a fatos fosse formalmente estabelecida como parâmetro de toda a ciência. Isso aqui é Max Weber. Max Weber fez essa distinção fundamental consagrando aquilo que era uma tradição do pensamento moderno. Então, dando, Max Weber dando efetividade aos desejos dessa maneira, aos desejos modernos mais profundos. Dessa forma, produziu um modo de ciência bem funcional ao capitalismo. Ou seja, a ciência definitivamente não pode se ocupar de questões amplas, das totalidades. Ou seja, não há porque se ocupar das necessidades comuns para usar o conceito adequado. O que ela tem que se ocupar é dos interesses gerais ou dos interesses comuns, aquilo que os economistas vão chamar de preferências. Inclusive, quem formulou primeiro esse conceito lá atrás foi um grande economista chamado Adam Smith. Na verdade, as questões gerais, as totalidades, vamos chamar assim, são impossíveis de serem submetidas à dinâmica instrumental da lógica meio-fim. Não seria factível submeter à investigação científica as necessidades humanas. Melhor lidar com os interesses e as preferências. As necessidades são por demais subjetivas, segundo essa compreensão, para serem escrutinadas pela ciência. Por isso, a teoria da ação racional só pode lidar com fins específicos. As necessidades são gerais e comuns, nunca específicas. Para ser objetiva, a racionalidade precisa poder fazer o cálculo de eficiência. E por isso, precisa lidar com fins específicos para os quais calcula meios também específicos. Ao fazer isso, institui a eficiência e a competição na prática como valores absolutos que se sobrepõem a todos os demais valores que dialogam com a vida humana, mas a vida em geral, e as suas necessidades. Note-se que a vida e suas necessidades não é um fim para o qual se podem calcular meios eficazes. Ela é condição de todo fim e a possibilidade de ter fins específicos. Isto é tão objetivo quanto qualquer fim específico. Não o contrário. Daí que reduzir a racionalidade científica ao que pode ser calculado, submetido ao cálculo meio fim, como sendo o objetivo, é incorrer naquilo que se chama de falácia abstrativa e desconsiderar que a condição de todo fim é tão objetiva quanto qualquer fim específico. Ou seja, a vida não é uma abstração, a vida não é uma subjetividade e as condições necessárias para a vida ou as necessidades vitais são tão objetivas quanto qualquer fim específico. Claro que fica mais fácil dizer que para atingir o fim de produzir sapatos é preciso ter couro ou trabalhadores que saibam fazer sapatos e blá blá blá. Mas isto remete para ter que superar a distinção entre uma racionalidade voltada a valores e outra voltada a fatos. Toda racionalidade lida com fatos e valores, ainda que não os explicite e por vezes os eleja como absolutos, sem que assim os admita. É o que faz, por exemplo, a racionalidade de meio fim ao eleger a eficiência e a competição como valores absolutos. Há uma racionalidade fundamental que se ocupa deste sujeito necessitado, não do ator que ele pode representar em uma das finalidades específicas. Em suma, somente uma ciência sem sujeito e somente ocupada por um ator, com papéis e personagens pontuais, será possível pensar na objetividade ao modo de neutralidade que tem sido tão cara ao positivismo necrófilo e mortífero. Ele, assim, se caracteriza, pois, como ilustra Hinkel-Lammert, com o exemplo dos competidores sentados sobre o galho de uma árvore, que estão cortando o galho e fazem uma competição para ver quem é mais eficiente, quem corta primeiro o galho, ele vai lembrar que o resultado dessa competição resulta em morte, e essa morte não é suicídio no sentido estrito, mas a consequência não intencional da competição. A necrociência da irresultante se combina e é um bom apoio para a necropolítica e a necroética, que vai defender que a morte é parte da vida e que, por isso, muitos morrerão com a pandemia, não há muito o que fazer. Aliás, entre morrer da peste e morrer de fome não há muita diferença, vai-se morrer, muitos morrerão. Então, que morram trabalhando e, com isso, sigam colaborando competitivamente com a acumulação capitalista. O que não pode ser questionado, por ser parte dessa dinâmica, são essas totalidades mortíferas. Questionar essas totalidades mortíferas implicaria em abrir um diálogo no científico, portanto, um diálogo supostamente voltado a valores e não a fatos. Como se a morte fosse apenas uma abstração. Por fim, por uma racionalidade ética. A questão de fundo que se coloca é a possibilidade de uma racionalidade ética na qual caibam as mais diversas e todas as formas de conhecimento, de ciência e de vida. Essa racionalidade ética haverá de tomar a necessidade de superação dessa racionalidade vitimária, que é exatamente uma racionalidade que permite a morte como parte do processo que trabalha com o cálculo, que é o cálculo meio-fim. Não há suportável possível, quando se trata da vida do sujeito necessitado, que é humano, mas também um humano natural, um humano-natureza. Submeter a ética ao cálculo meio-fim é exatamente eliminá-la do contexto da ciência e autorizar a ciência dos fatos a seguir acreditando que está trabalhando sem valores. Quando, na verdade, está orientada por valores absolutos, como a eficiência e a competição, além de outros. Problematizar essas questões é abrir-se para possibilidades outras de ciência com ética. Enfim, a possibilidade de uma racionalidade ética se coloca como questão fundamental também nesse momento. Não como um post-factum ou um post-festum, mas como processo presente, utilização das diversas racionalidades e das diversas sensibilidades humanas, sobretudo aquelas críticas e reflexivas. Sem ela, sem essas racionalidades, dificilmente faremos a travessia, ainda que considerando a grande incerteza e a salutar incerteza que caracteriza essa travessia. Então, espero ter colaborado na reflexão, já perdi o tempo que tinha previsto, e fico disponível para questionamentos ou observações.